O eixo cardan transmite a energia gerada pelo motor para o eixo diferencial, que por sua vez transmite para as rodas. Aí dentro deste tubo de aço tem várias peças. Cruzetas, luvas, ponteiras, garfos, mancais, flanges de acoplamento e terminais. O conjunto todo funciona bem, desde que o motorista tenha alguns cuidados. Caso contrário... Quando o rolamento trava, o cardan cai, entendeu? Então tem que ter revisão no rolamento e fazer a revisão nas cruzetas. Fica na estrada, fica na estrada, né? É perigoso demais. Perigoso cair, né? Tô, verdade. Aí complica. Deus me lê ficar na estrada, né? Sai mais caro? Vixe, muito mais. Na estrada fica muito mais caro. E para não ficar mais caro, é preciso fazer a manutenção preventiva. Sempre lubrificar ele, né? Engraxar, por causa dos copinhos, da cruzeta, tudo. É sempre bom. De vez em quando a gente vê uns cardan perdidos, uns cruzetinhos aí, sempre jogado na pista aí. É porque é falta de manutenção mesmo. É recomendável procurar uma oficina de confiança para dar um diagnóstico mais preciso, pelo menos uma vez por ano. Mas o próprio motorista deve ficar de olho e não deixar de lubrificar com graxa correta e de alta qualidade. A lubrificação, como está sendo feita aqui agora, é fundamental para a manutenção preventiva do eixo cardan. Essa peça tão importante para o caminhão. Se faltar a lubrificação, a cruzeta pode derreter e o cardan cair. Nesse caso aqui, vai para o chão mesmo, porque nesse eixo está faltando a cinta de segurança. A lubrificação é essencial e deve ser feita de acordo com a aplicação do veículo. Uma rodovia normal, você pode lubrificar cada 30, 60 dias. Numa estrada de terra, cada 30 dias no máximo. Além de fazer lubrificação constante, o excesso de peso deve ser evitado para não reduzir o tempo de vida útil do cardan. Foi fabricado o caminhão para carregar 40 toneladas. Você põe 60, o caminhão vai puxar, mas vai forçar tudo. Não só o cardan, como o câmbio diferencial, tudo. Vai causar um desgaste mais rápido. Trancos também não são recomendados para não danificar o cardan. Isso aqui provavelmente foi um tranco no cardan, que o cardan veio a romper o tubo e cair no chão. Isso aí rasga. Outra dica, caso você precise fazer a manutenção no cardan, é usar peças originais ou de marcas reconhecidas pela qualidade. Mas se o valor total das peças somar 65% do preço de um cardan novo, é melhor colocar o novo. Tá aí! Não se esqueça de se inscrever no canal e assistir as outras reportagens. Tem muita informação útil para você aqui no canal do Pé na Estrada.